Música Música Janjim rinko, seara barangu Janjim rinko, yang dengar o atini Música Dada si jino no mani Opa makin ingat no janjine Mula lampe, sing ono peluwe Karengko, karigyong pagi janji Saing ini, nelopo tambi omongi Kadun janji, kunjuk di temati Ode Music Mungkin ada yang mau joget bareng sama saya disini Mas Yung Hati-hati di jalan 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 Por iê a ti, coiô coiô O repiqui coiô co-sexô Como só tá sem loro a ti Toda o pangoto, já deu o liô Por iê a ti, coiô coiô O repiqui coiô co-sexô O repiqui coiô co-sexô O repiqui coiô 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 O repiqui coiô coiô coiô